O projeto aprovado que vai agora à Câmara dos Deputados, além de sanções ao gestor, inova ao criar um termo de ajuste, permitindo corrigir ações planejadas e não executadas no Sistema Único de Saúde. Hoje, em caso de mal feito, o dinheiro deixa de ser repassado para determinado município, mas aí quem sofre as consequências é a população. Nós vamos poder sentar o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal e discutir por que é que Florianópolis não está no caminho de cumprir essa meta. E aí nós vamos renegociar, vamos ver quem deixou de cumprir a sua parte. Então, essa é uma inovação importante que nós achamos que vai ajudar a melhorar muito a gestão. As penas todas são compatíveis com o que prevê a lei de responsabilidade fiscal, portanto, nós não estamos sendo mais duros nem menos duros.